Canteiro de obras sem operários. As Olimpíadas vêm aí e grandes obras para o evento no Rio de Janeiro estão completamente paradas. Cerca de 25 mil operários contratados estão em greve desde a última quinta-feira. Segundo o sindicato da classe, a paralisação chega a quase 100%. A categoria reivindica 10% de reajuste salarial, pagamento integral de horas extras e R$ 300 de cesta básica, que hoje custa cerca de R$ 230. Segundo um operário que trabalha no Parque Olímpico, que preferiu não se identificar por medo de represária, há condições ainda mais precárias. Eles deram um aumento insignificativo, um aumento que parece que foi dado até uma esmola para a gente, entendeu? Uma porcentagem muito baixa, entendeu? Para ter ideia, o nosso vale de alimentação aqui era R$ 155, eles aumentaram para R$ 180, entendeu? E a gente não aceitou de forma alguma. Enquanto isso, oito grandes obras como a linha 4 do metrô, a Transolímpica, o Engenhão, o Parque Olímpico e o Porto Maravilha seguem com seus operários de braços cruzados. Na manhã de ontem, houve a primeira mesa de conciliação entre as partes. De acordo com o sindicato, foi apresentado à categoria uma proposta de 9% de reajuste para a faixa salarial, de até R$ 4 mil. E se as atividades fossem retomadas, o aumento no valor da cesta básica também seria atendido. Uma assembleia entre os trabalhadores deve ser feita ainda hoje para avaliar a proposta feita pelo Ministério Público do Trabalho e assim definir o futuro da paralisação. Instituições internacionais já estão preocupadas com a capacidade do Brasil sediar as Olimpíadas. Algumas delas chegaram a sugerir que determinadas competições sejam transferidas para outras cidades. O prefeito Eduardo Paz garantiu que não há risco de transferir as Olimpíadas. É um exercício dever de casa super complexo, mas não há nenhuma questão assim dramática. Vamos fazer as melhores Olimpíadas da história, pode ter certeza. Olimpíadas da história, pode ter ada de roteiro por gente. E bisprast, parece que não há risco de transferir as Olimpíadas.